Fala meus campeão, testado e aprovado, vocês que seguem a gente aí no nosso canal aí, tá? Quero agradecer por todos, se inscreve todo em nosso canal, a meta é nossa chegar a 10 mil seguidores pra nós fazer aquela velha live, com aquele velho sorteio aí pra todos, né? Pra mim é um privilégio ter vocês como seguidores do nosso trabalho, né? Muito obrigado, tá? O vídeo de hoje tá bem completo, né? Quero mostrar aí algumas PCP pra vocês Quero mostrar também pra vocês vários acessórios, que nem canos, line, vários acessórios Algumas PCP que a gente tem disponível, esqueci até de explicar pra vocês que eu tô tendo P35 disponível E estou tendo P15 também disponível, beleza? A seguir aí, vai um vídeo de uma P35 camuflada, uma PR customizada, top, certo? Por último, por último, lá no final, vou te mostrar uma relíquia de P10 P10, cara, é um extraordinário, com pré-câmera Se eu não me engano, ela vem com duas reguladoras, HPA, regulador original dela Eu não me lembro de cabeça, eu sei que ela tem três manômetros Cilindro de fibro de carbono, cara Enfim, cara, olha só, olha só o que tá aqui na minha frente Eu vou mostrar bem direitinho pra vocês no vídeo aí, tá? Vou mostrar pra vocês aí no vídeo a seguir, eu vou explicar bem direitinho sobre ela aí, tá? Acompanha esse vídeo aí, compartilha com os amigos aí De repente tem algum amigo de vocês que quer uma carabina igual a essa Preparada igual a essa daqui, você não vai gastar nada Carabina que pega um slug que é uma maravilha O agrupamento dessa carabina aqui é extraordinário Uma carabina perfeita, linda, completa Beleza? Aguardo vocês nesse vídeo aí Assiste até o final aí que você já vê o vídeo dessa relíquia aí Tchau, obrigado, até o próximo vídeo A gente tá aqui a P35, guerreiro, aí ó Acabando de sair do forno Carabina com agulha, pré-câmera, disparadora, móvel e martelo Certo? Disparadora admissionada Prolongador ele tá aqui, ó Com o nosso silenciador Tá? Muito bom aí, muito procurado, graças a Deus Certo? A luneta Vecta aí também, ó Adesivada 3x18 Ah, esse é da nossa família aí Se eu não me engano é da Bahia aí Certo? Acabou de testar, é aprovado Mostrar pra você ver a excelência dos adesivos As nossas imagens Garantia do trabalho Tá? Esse aqui é o fosco, né? Pra não ficar brilhoso no campo Pra quem usa pra campo Beleza? Show Está de aprovado, meu campeão Olha só essa customização Guerreiro Top Já daquela do modelo novo Cane Que já pega o silenciador na ponta Cilindrão aí Gostei muito dessas aí Que fizeram É como se fosse um ferro fundido Sei lá Não parece nem alumínio Mas eu vou olhar direito A reguladora aí, ó Certo? Uma HPA zona aí É... A customização aí Muito perfeita Zero na caixa Isso é pra faturar no nome de quem comprar Eu já até publiquei outros vídeos aí Ela, tô publicando de novo Tem algumas unidades ainda Que eu peguei bastante Essa aqui era um Cali 4.5 Então as melhores customizações bem feitas Que eu já vi dizer Regulador e cilindro Muito bem acabado O detalhe aí, ó Bico de encher Realimina que esse fio prova Aquele desse problema que tem Uma nombrizinha do cilindro Enfim, cara É muito show essa customização da Artemis aí Carabina de Artemis, né? O PR O CR600, né? Que elas trabalham tudo igual Elas são os mesmos Acredito que muda só o nome ali Os caras saem leve Tudo é a mesma coisa Enfim Pensa uma carabinazinha show aí Que é uma carabina de entrada Com boa customização Ó Online de IP10600 Pronta entrega, guerreiros Pronta entrega Alto fluxo Sim Prolongador Já vem com prolongador Bom O guia, tá? Feito aí pro nosso amigo Ricardo Neves Tá aí o nosso patrocínio Nosso patrocínio Não, nossa parceria Diretamente com as ganhas Certo? Canzon é de 600 line Ok? Se vocês quiserem ir pra P15 P35 As duas carabinas Nos fala Nos reserva Liga pra nós aí Manda mensagem Que esse aqui mesmo É o da P10 Tá? Está aqui ele Muito bem feito Line a line, né? Ó Olha só o acabamento Alto fluxo Muito bem feito É uma qualidade Um trabalho Excelente, né? Sobre canos Já vem com o sobre cano já Ao guia aqui também, ó Certo? Ó o raiamento desse cano Deixa eu olhar se eu consigo mostrar pra vocês Vê É que Eu vou segurar Ó Pronto É esse brilho Você vê esse brilho aí É show É show Top, top E voltando aqui, ó Ainda tem o Silev da Bima Certo? Aqui, ó Silev de Bima Pronta entrega Certo? Temos o Silev de PR900 No calibro 4.5 Tanto como dá na PR Tanto como dá na PR Como dá na CR também Na CR600 É a mesma coisa Está aqui, ó Pronto Entrega Do nosso amigo Ricardo Silev de Da Bima Show demais Show, show Pré-câmera ainda da P10 Temos pré-câmera aqui ainda Certo? Temos toda a linha de cano Desses modelos novos da Artemis No geral M22 M30 P35 No 4.5 P10 No 4.5 Que é muito procurado, tá? Está todos os canos aqui, ó Certo? Você da M30 Muito procurado Aqui nossa linha de magazine Todos com garantia De qualquer problema A gente trocamos Nossos supressores ali da P35 Sobricano P10 P15 Certo? Abraçadeiras Ransfine Monte Beleza? Deixa eu olhar o que mais Essas pombas aqui já estão vendidas Eu não tirei de estoque ainda É... Conógrafo E slugas cipuadas, né? O slugas aqui está sendo bem vendido Bem aceitado no mercado Isso aqui é o de 21 grãs Tem o mega aqui de 6.35 Também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí o mega 6.35 Tá? O JSB aqui eu não ofereço Porque não está pra venda Cilindro com estação de recarga Completa aqui De 500cc e 300 bar Tanto serve a customização Como pra usar como escuba Lulitazinha 4x32 ali E é isso aí Os canos aqui Todos os canos de cano completo Todo mundo que me compraram esses canos aí Foi elogia Pra quem quer fazer customização aí Perfeito Perfeito Tá? Voltando aqui pra escarabina Que eu acabei de apresentar E vou mostrar aqui Uma relíquia pra vocês Vou deixar por último O vídeo da relíquia Guerreiro Eu vou mostrar essa carabina aqui pra vocês Eu chamo a carabina Essa de relíquia Certo? É uma coisa linda É... Ó a mola do martelo Lá fora Bem lá fora Tá tão fora Que esse ferrulho aqui Pra armar Ele é tão leve Tão leve Que a pessoa não sente nem inveja De inside leve Magazine original Olha só Pré-câmera Eu acredito que isso aqui também Tudo seja pré-câmera também Né? Isso aqui Tudo seja pré-câmera Pela velocidade que ela tá trabalhando com isso Vamos lá Olha essa coronha Vamos ver primeiro o detalhe dessa coronha Vamos olhar passo por passo Olha o detalhe dessa coronha Coronha linda Linda, cara Sobricano também, ó Sobricano silenciado Né? O sobricano dela é aquele silenciado Muito top Garrafona aí Eu acho que é de 500cc Não olhei aqui não Mas eu acredito que isso é de 500cc Certo? Os manômetros Já daquele top Eu nem sei se esse manômetro é o Ica Mas não sei se é o Ica Daquele manômetro top Z bem feita Tá? É... Reguladora de manômetro Ô, regula... Perdão Eu tô confundindo as coisas O manômetro do cilindro E da HPA Eu acredito que aqui esteja um HPA também Né? E a outra reguladora Eu acredito que aqui também esteja um regulador Essa carabina eu acho que ela tem duas reguladoras É por isso que o spread dela é zero Praticamente o spread dessa carabina Esse é o manômetro Eu acredito que é da primeira reguladora E o outro manômetro Da segunda reguladora É da HPA E isso tudo é pré-câmera O cano dela é original É um dos melhores canos que já conceituou Né? Em P10 Pra agrupamento com slug aí Trabalhando duzentos e tantos metros por segundo E com chum de 25, de 30 Essa carabina é do meu amiguelinho A de Itaporanga Certo? Ele pediu pra gente divulgar aqui esse trabalho dele Que ele tá precisando levantar um capital E tá se desfazendo da carabina dele Tá? É... A carabina aqui é mais do que testada Se vocês quiserem o contato dele Eu passo o contato dele Pra vocês entrarem em contato com ele A carabina tem todos os itens originais Se você quiser Todos os itens originais A carabina tem guardada Certo? Tá com a bolsa dela ali Completa Uma carabina extraordinária Nova, 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 nova Infelizmente ele precisou de um capital E tá se desfazendo dessa relíquia Tá? Os agrupamentos que ele faz Aí as distâncias que ele faz É impressionante com slug Tá? Esse cano pega um slug aqui Só você vendo Pra você acreditar O slug que essa carabina Que esse cano aqui pega O original Carabina está aí, ó Coisa mais linda do mundo Essa coronha, cara Essa pegada dela Essas curvaturas aqui É muito perfeita Tá? Já vem com os arelhos A carabina vem completa Completa Pra quem quer uma carabina De alta velocidade Com alta precisão Essa daqui é uma Olha que coisa linda Tá bom? Chama aí Espero vocês aí Compartilhem esse vídeo Que vocês gostem desse vídeo aí E essa carabina aqui Nós O próximo dono dela Vai pegar uma carabina Super perfeita e completa Tchau, obrigado E até o próximo vídeo